Olá meus amigos, sejam bem-vindos no meu canal a minha comunidade meus amigos, para quem não me conhece, meu nome, chamo-me Tete Albert meus amigos, finalmente o Joselino já chegou em Moçambique é algo que muitos amigos inscritos lá no canal sempre diziam para mim ou a minha comunidade, nós queremos ver a chegada do Joselino aí a Moçambique então, com isso meus amigos, ele já chegou em Moçambique, Joselino meus amigos, se vocês já estão a gostar do conteúdo, deixam vossos likes se inscrevam no canal, ativam o sino das notificações meus amigos, comentam e compartilhem então, com isso, bora no vídeo meus amigos Olá meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu, Joselino, finalmente chegou o momento de voltar para casa confesso para vocês que estou meio apreensivo é difícil se despedir desse país que me acolheu que me recebeu de uma forma tremenda é, e o que eu tenho a dizer para vocês agora é muito, mas muito obrigado continue sendo essas pessoas incríveis e eu já estou ansioso pela minha segunda vinda ao Brasil se Deus quiser, um dia voltaremos novamente acabamos de chegar aqui no aeroporto e agora eu vou pegar uma carinha aqui para colocar as malas acabamos de fazer o check-in e também despachar as malas e a mala extra, excesso de bagagem a outra mala, paguei 200 dólares que são aí 986, aproximadamente mil reais aqui na passagem, o embarque são 16 horas e 35 e o voo já vai decolar 18 horas, 6 e 35 minutos é isso aí gente, esse é o aeroporto internacional de Guarulhos pensem num aeroporto gigantesco muito grande, gente, pessoas o tempo todo comprando passagem, viajando, desembarcando várias lojas, não é? Comércio meus amigos, chegou o momento de embarcar e de me despedir aqui do meu irmão Rob palavras me faltam para agradecer por tudo que fizeste por mim foram momentos incríveis que a gente passou sou muito grato estamos juntos, sempre Deus abençoe, continue abençoando você liga muita paciência e coragem para fazer tudo o que você faz que eu sei que não é fácil e ele há de prover é isso aí, brevemente nos veremos novamente é isso aí moço, obrigado tchau, tchau vai com Deus obrigado nossa, é muita emoção não é? é muita emoção mesmo mas é isso aí embarque internacional lá é doméstico a gente vai passar por aqui ok, vamos passar aqui já passei pelo Ravx também passei pela imigração o passaporte já está carimbado a minha saída a partir deste momento a partir deste lugar não tem volta já carimbaram o passaporte a minha saída agora vamos deixar aqui o nosso portão que é 265 agora estamos no 268 é isso gente agora é o momento de embarcar sem chegar lá sem entrar serão, não sei eu acho mais de 8 horas de viagem essa é a linha aérea que vai embarcar Angola linhas aéreas de Angola acabei de conhecer uma moçambicana aqui pelo voo ser internacional indo exatamente para o continente africano você já vê as pessoas do continente africano Angola Moçambique Santo Amém Príncipe e vários outros lugares agora eu vou me sentar aqui e eu pedi justamente para ficar próximo da janela para tentar aí trazer algumas imagens para vocês meus amigos já acabamos de chegar aqui no aeroporto internacional de Luanda capital de Angola só neste momento 16 horas da manhã a gente vai ficar umas 4 horas aí para esperar para fazer a conexão agora para indireçar o nosso destino final que é Maputo Moçambique já se passaram quase 2 horas e meia daqui a pouco a gente vai embarcar e estou aqui com a nossa amiga ela é moçambicana está estudando no Brasil 5 anos que não volta para casa muitas saudades ah no ano passado voltaste é a gente está comprando aqui uma coisinha para a gente comer enquanto esperamos mas daqui a uma hora a gente vai partir deixa eu só vos mostrar aqui as cédulas de Angola de Luanda essa aqui é 500 quanzas essa aqui são mil quanzas 2 mil quanzas e aqui nós temos 200 quanzas e essa cara aqui deve ser do primeiro presidente não é? o presidente? é é Antônio Agostinho Neto então meus amigos finalmente chegou o momento de a gente embarcar estamos pegando ônibus estamos ainda no aeroporto porque o avião fica um pouco distante então tem esses ônibus aqui para levar os passageiros até o avião sempre tendo novas experiências eu nem sabia que poderiam assim pegar o ônibus ainda no aeroporto dentro do aeroporto então isso é legal já já estaremos em Maputo o avião Música Acabamos de aterrizar no aeroporto internacional de Maputo, finalmente já estamos em Moçambique, graças a Deus chegamos em segurança e agora vamos resgatar as nossas malas, chamar um Uber para nos levar para a pousada, o hotel, não é? Vamos ficar alguns dias aqui e depois continuamos, seguimos viagem para Chimoio, é isso aí, já estamos aqui, já estamos no lado de fora do aeroporto, conseguimos resgatar as nossas malas, esse é o majestuoso aeroporto internacional da cidade de Maputo, é um aeroporto aí moderno e que é para voos internacionais e lá voos domésticos e as minhas bagagens chegaram intactas, não são essas duas malas aqui, a minha mochila aqui e estou tentando negociar aqui com os taxistas, meu Deus, está um preço muito alto, mil meticais, que seria aí uns 90 reais e o hotel para onde eu vou aqui eu reservei, eu acho que são uns 4, 5 quilômetros, mas ainda vou bater um papo com eles, para ver se ainda baixam o valor ou não, eu estou falando que sou moçambicano, sou daqui, não, não estão compreendendo, mas vamos tentar aí negociar, tentei negociar aí dos mil meticais para uns 700 meticais, mas mesmo assim eu ainda acho muito, mas fazer o que, né? Uber não está funcionando, coloquei o endereço no Uber, eu achei que funcionasse, porque eu tinha assistido recentemente alguns vídeos de alguns youtubers moçambicanos dizendo que o Uber estava funcionando aqui em Moçambique, mas estou tentando colocar lá, não está dando certo, não está localizando o endereço. E o seguinte, sejam bem-vindos a minha casa por dois dias, vejam que vista eu tenho aqui, aquela é a famosa ponte Maputo-Katembe, parece que é uma das pontes mais suspensas da África. Meus amigos, assim foi o nosso vídeo para o dia de hoje, onde que eu levei a vocês para ver a chegada de Joselino em Moçambique, foi algo muito, mas muito bom, que muitos youtubers moçambicanos, de sua família, também estão muito, mas muito alegres pela chegada de Joselino. Então, meus amigos, se gostaram do conteúdo, deixam aí vossos likes, se inscrevam no canal e aí ativam o sino das notificações, porque temos muitas novidades nos futuros vídeos. Com isso, para hoje é tudo, tchau, tchau, até o próximo encontro, meus amigos.